Salve galera, estamos aqui no aeroporto de Guarulhos, morrendo de sono, agora são exatamente 5h34, estou falando da gente porque eu estou aqui com a Bruna, estamos indo fazer uma viagem, para onde? Campo Grande, então estamos esperando o embarque aqui, 1h40 de viagem, já já a gente embarca no avião e é isso, estamos juntos, acompanha nossa viagem, vou tentar fazer um vlog aí, nem sei se dá para me escutar direito, mas já estão chamando nós lá, então é isso, fiquem aí no vídeo para ver como é que vai ser esse vlog aí, nem sei se vai dar certo. Mano, estou com sono, pelo amor, nem dormi, a Bruna dormiu 3h, e eu não dormi, estou virado até agora, e é isso, vamos entrar, embarcar no avião agora, daqui 1h40 chegamos em Campo Campo Grande, depois tem que dirigir 3h até bonito, preguiça, preguiça, dá um oi. Chegamos no aeroporto de Campo Grande, e agora pegar o carro para ir até bonito. aí, agora trocamos, agora é Bruna no volante, passamos no posto para dar uma mijadinha, comprar umas águas, e eu estou com muito sono, mano, e eu não dormi nada, então, o olho estava assim ó, aí a Bruna vai pegar o volante agora, por um tempinho depois, eu descanso, e aí eu termino a viagem, se a Bruna que eu terminar, pode terminar também. Vocês conseguiram aguentar até 11 não, eu acho. Faltam 2h30. Vocês vão dormir, porque eu estava com o olho fechando o quadro aí. Saludo com ovo, câncer agora, e descansa a Bruna dirigir. 2 mil anos depois. Chegamos, finalmente, meu senhor. Pode ligar? Pode ligar. Só quero dormir. Meu olho está pesado. Finalmente, minha lombar está doendo. Olha, está calor. Vamos fazer o check-in no hotel aqui, tirar um cochilo se a Bruna deixar. Não vou deixar nossa. Vamos ver os passeios, aí depois almoçar, aí depois talvez dormir. Mano, você que vai vir pra Bonita, coloca isso no seu cronograma. Tem que dirigir pra caramba. Você vai até o aeroporto de avião, de Campo Grande, aí depois tem que dirigir 3 mil horas. Mentira. 3 horas. Chegamos em nosso quarto. Caminha, caminha. Eita, quase. Tem secador. Tem secador. A gente gosta de economizar, então. Aqui é tudo simples, ó. Banheiro. A gente gasta nos passeios, na estadia a gente economiza, a gente é mão de vaca. E o quarto, ó, é o tamanho de... sei lá, pequeno. E o mais importante de tudo, ar condicionado. Amém! Galera, hora de cochilar um pouquinho, né Bruna? Não! Ai, meu Deus. Tô cansado. Tô cansado. Tô cansado. E aí, pra ir pros passeios também, galera. É tipo, tem que ir de carro e é tipo, duas, uma hora. Pra você que vai vir pra Bonita algum dia, pense nisso. Você vai ter que dirigir pra caramba. Ou gastar com transporte, né? Porque dá pra pagar motorista particular, van, só que é muito caro. A gente alugou o carro e a gente vai ter que dirigir, né? E é isso. Acabamos de sair da agência dos passeios. Fechamos os passeios, né? Passeios, muitos passeios. Nessa agência aqui, ó. Bonito Way. Publi? Nem é Publi. Pagão caro pra cacete. Mas, é isso. É aqui, pra quem tiver curiosidade, que a gente foi. Bonito Way. Olha, ó. Lugar bonitinho. Fechamos já os passeios que a gente vai fazer. Vou tentar gravar. Eles não eram mais caro não. Oi? Eles não eram mais caro não. Tem agência mais cara. Quer dizer, eu não sei. A Bruna aqui viu tudo. Eu sei. É. E aí, agora a gente está indo almoçar. E depois, finalmente, um cochila. Não é? Então é isso. Let's go. Bom dia. Ai, galera. Primeiro dia de passeio. A Bruna vai falar pra onde a gente tá indo. Seita Kore. Seita Kore. Hã? Seita Kore. Seita Kore. É uma trilha. É uma trilha aí. Cachoeira. Cachoeira. Não, o passeio de hoje vai ser isso. Trilha mais cachoeira, mais almoço. Cheguemos. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Forte! Vai! O fogo escorrega! Bora pra aventura! Eu vou com a boia pra se gravar. Oi? É, sem passar pelo cantinho, vai lá fundo. Vai nadando já! Vai lá! Coisa na câmera! Vai parar aí no meio, mais pra frente. É, aí pega de puxo e vai nadando. Vem precisar nadar muito. Vem precisar nadar muito. Vem precisar nadar muito. Pega de puxo aqui ó. Na parede. Vem. Uuuuh, eu tô todo bem. Vem. Vem. Eu também engoli um pouco. A dor de barriga vem. 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 Não dá! Ficou! Caramba! Tá fundo né? P***! Sim, parece que vai cair já. Nossa, escoda e até ali já dá pressão. E aí